Música Os gigantes se uniram para escrever uma nova história O estúdio de futebol, o primeiro ano de glória Era origem ao Atlético e a uma nova trajetória O campo era infatível, foi se tornando invencível De vitória em vitória Música Eram os anos 70 que se deu essa visão De um galo da serra, de um dedo do coração Quantos atletas de nome estavam na instalação Veio o treinador de timo, que comandava sozinho O presidente tirou Foi um celeiro de craques e encantou gerações O estádio Paulo Coutinho, reunia muito dois Entrou para a galeria dos maiores campeões Se tornou um menino luxo, no campeonato gaúcho E deu muitas decisões Música Movimento Carazinho, trouxe alegria ao trovão Veterano, glória e atlético, unidos ao coração Os troféus marcam as conquistas, cresci como campeão Música Jornada esportiva, hoje é uma lenda viva Com o tardio de dor Música Despede grandes talentos, colasso pro torcedor Respeite em essa camisa, que foi lavada com suor Investiu-se, identifica, no escudo e na cor Escreveu uma linda história, cinquenta anos de glória Música Música